Olá, gente, tudo bom? É o seguinte, eu sou a Zói, como é que vocês estão? Então, dando sequência aos meus vídeos sobre tendências pedagógicas, hoje eu começo a série onde eu como é, onde eu falo efetivamente dos pensadores da educação e as metodologias que foram surgindo à medida que as tendências pedagógicas se descolavam do... da escola tradicional. Então, por que eu não estou falando de nenhum pensador da escola tradicional? Oi, tudo bom, Yara? Como é que vamos? Então, por que eu não estou falando de nenhum pensador da escola tradicional? Porque não é citado, né? Pois é, não sei, Yara. Então, eu estou fazendo aqui, eu comecei esse negócio aqui meio que sem avisar, né? Mas a ideia é deixar registrado essa... essa sequência de vídeos aí de tendências pedagógicas, né? e deixar o material, né? Como uma série. E como eu vou precisar compartilhar tela, eu acho que esse esquema aqui funciona melhor, né? Do que... Tentar fazer montagem ali, né? Então, como eu ia dizendo, então, aí à medida que essas tendências pedagógicas se descolavam da tendência tradicional, né? começaram a ver pensadores da educação que deram uma contribuição para que a educação se desenvolvesse e chegasse até nós com várias referências, né? Então, essa tendência da Maria Montessori, como diz a tabela que eu já usei anteriormente, vou começar o compartilhamento aqui da tela. Como eu já falei na... na nossa... nas nossas apresentações anteriores, nós temos aqui a nossa tabelinha, onde a Maria Montessori está inserida aqui nessa tendência liberal renovadora progressiva, ou renovada também. aqui mostra que a escola deve adequar as necessidades individuais do meio social, né? Conteúdos estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos, frente às situações problemas. E o método é por meio de experiências, pesquisas, método de solução de problemas. Professor e aluno. Professor é auxiliar no desenvolvimento livre da criança... é um auxiliador no desenvolvimento livre da criança. E a aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de problemas. Né? Então, isso quer dizer que... Oi, Marvin, tudo bom? Como é que vai você? Desconstrução construtiva. Eric, como é que vamos? Então, a nossa Maria Montessori, ela está inserida nesse primeiro grupo de pensadores que estavam começando a trabalhar a educação baseada na resolução de problemas. as crianças com... professor muito mais voltado para ser um auxiliador desse desenvolvimento da criança do que um cara que vai lá impor a sua... o seu conhecimento à força. Então, eu escolhi a Maria Montessori desse grupo, porque tem outras pessoas citadas aqui, mas eu acho interessante eu trabalhar mais a Maria Montessori, porque foi uma pessoa que eu já cheguei a dar até seminário a respeito dela, né? E aí, o que que acontece? A Maria Montessori, para dar um breve histórico de quem ela era e como as coisas começaram, né? A Maria Montessori, ela, na realidade, ela nem queria ser professora num primeiro momento, né? Ela queria ser médica. e assim foi o que aconteceu. Ela se formou em medicina. Inclusive, diz que ela foi a primeira mulher formada em medicina na Itália, ou uma das primeiras. Enfim, é uma pessoa que teve esse... essa questão do pioneirismo, de abrir caminho para outras mulheres fazerem um curso de medicina, né? Só que... um dos primeiros lugares que ela foi trabalhar na vida foi um hospital psiquiátrico, que na época era chamado de hospício, manicômio e outros nomes menos delicados, né? E aí, chegando lá, o que que aconteceu com ela? Ela começou a observar que havia uma mistura de crianças com problemas de atrasos mentais, como síndromes de Down e outras deficiências cognitivas, junto com pacientes esquizofrênicos, ou seja, esses hospitais não faziam diferença entre quem tinha problemas de atraso mental e quem tinha problema de loucura, né? E aí, o que que aconteceu? Ela começou a achar que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Ela começou a achar que o problema dessas crianças com atraso mental não era apenas um problema médico, né? Não basta... que era muito mais um problema pedagógico. Ou seja, se você desse estímulos necessários para essas crianças, de repente, elas poderiam adquirir alguma funcionalidade para se inserir na sociedade, trabalhar, conviver com... Ou seja, enquanto que, geralmente, um esquizofrênico necessitava de uma medicação, necessitava de um acompanhamento médico mais intensivo, né? E o problema desses outros pacientes não era a inteligência, a cognição, né? Então, ela começou a desenvolver uma série de atividades que de repente, ela acreditava que pudesse estimular essas crianças com esses atrasos mentais e... aí ela achava que com esses estímulos a criança ia desenvolver essas habilidades necessárias, né? Pois é, exatamente, as pessoas eram todas segregadas e quando eram segregadas eram todas misturadas como se todas elas fossem a mesma coisa, né? Ou seja, como se não existisse uma diferença entre quem tinha um problema do tipo X, Y, Z, né? Então, era uma coisa muito triste até, né? Que as pessoas faziam naquela época, né? E aí, o que que acontece? Ela começou a desenvolver uma série de materiais que visavam primeiro desenvolver a questão sensorial dessas crianças, né? E aí ela foi indo, foi indo, foi fazendo anotações do que que ia acontecendo no desenvolvimento dessas crianças, até que ela chegou à conclusão de que aquilo ali estava funcionando. Ela conseguiu alfabetizar essas crianças, ela conseguiu ensinar coisas para essas crianças, ela começou a perceber que aquilo ali estava funcionando, né? Uma coisa bem interessante. Aí, no decorrer do tempo, ela começou a perceber que as crianças de 0 a 6 anos era a fase mais apropriada para você fazer essas intervenções, né? Onde as crianças ainda estavam com uma certa maleabilidade do cérebro, né? Tem um nome para isso, né? Neuroplasticidade cerebral, né? Que ela acreditava que nesse período da infância, né? A criança, ela tinha essa capacidade maior de corrigir algumas falhas de funcionamento, transferir, funções de um ponto do cérebro para o outro, enfim, ela acreditava que aquilo ali, que essa fase era mais favorável para ocorrer essas intervenções, né? E depois, futuramente, ela foi pensando assim, bom, se isso aqui está funcionando tão bem com essas crianças que têm essas dificuldades, por que não tentar fazer isso com crianças ditas normais que hoje em dia o pessoal chama de neurotípicas, né? Ou seja, aquelas crianças que têm um funcionamento típico do cérebro, né? Então, aí, ela começou a trabalhar com essas crianças neurotípicas e a evolução delas foi muito satisfatória, favorável, as escolas baseadas na metodologia da Maria Montessori se espalharam pela Itália, né? E acabou virando meio que uma referência de educação italiana durante muito tempo, né? E enfim, isso acabou e até hoje ela é muito utilizada não só no ensino, nas metodologias com crianças com necessidades especiais, como também com crianças ditas neurotípicas, né? Que é o termo que estão utilizando ultimamente, né? Para distinguir, né? E aí uma coisa interessante sobre a metodologia dela é que ela utilizava muito materiais que têm uma aparência lúdica, né? Uma aparência de até de brinquedos mesmo, né? Que estimulavam as crianças sensorialmente, né? Então, uma dessas coisas aqui que eu localizei, né? É o chamado um dos materiais mais famosos é mesmo? Caraca, depois eu vou ver isso, ver o que que está pegando aí nessa história. Então, continuando aqui, depois eu vejo o que aconteceu aí. Então, um dos materiais mais famosos e mais mencionados na educação quando se fala de Maria Montessori é o material dourado, que é esse material aqui. Não sei se está dando para ver aí no compartilhamento. esse material aqui é um material que facilita o aprendizado da matemática, né? Ou seja, esses cubinhos pequenininhos aqui, deixa eu aumentar aqui, fazer uma ampliação aqui. Ó, esses cubinhos aqui representam as unidades ou seja, aqueles números de um a nove, né? Esses taquinhos aqui representam as dezenas, então, seriam dez desse cubinho é equivalente a um taquinho desse, porque ele está dividido em dez em dez partes, né? Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aí ela começa a fazer uma equivalência de quantos taquinhos, quantos cubinhos desse eu preciso para equivaler, por exemplo, a três taquinhos desse. Essa placa aqui seria a representação das centenas, ou seja, um, uma plaquinha dessa corresponde a dez taquinhos, né? E aqui a representação do do milhar, né? da casa dos mil, né? Então, unidade, dezena, centena e milhar, né? Que, ou seja, para isso aqui seria o equivalente a dez plaquinhas dessa, né? E mais mil cubinhos desse aqui, né? Enfim, eu acho que deu para entender o fundamento dessa, desse material aqui. pois é, justamente, esses cubinhos, esse material era usado justamente nessa fase de pré-escolar, né? É um material adaptado para crianças que ainda não entraram na escolarização propriamente dita, uma preparação para que a criança adquira uma noção numérica e a questão do, das equivalências de centenas, unidades, dezenas, e etc. Né? É, que mais? Outra, outro material bastante usado pela Maria Montessori eram esses tapetes sensoriais. A criança, ela era estimulada a passar a mão nesses tapetes para ela sentir a diferença da textura deles no tato, né? Ou seja, o estímulo da Maria Montessori não era só a questão da visão e da audição, né? Ela também trabalhava muito a questão da percepção do tato das crianças, né? Então, tinha texturas aqui mais macias, mais fofinhas, mais ásperas, duras, granuladas, borracha, camurça, enfim, tinha essas estruturas aqui, tem esse outro tapete aqui também, que tem pedrinhas, formas geométricas aqui, ou seja, tudo para a criança sentir, e muitas vezes ela estimulava até que se fizesse as atividades com os olhos fechados, justamente para a criança perceber a diferença pelo tato entre uma textura e outra. Aqui tem letrinhas, olha só, né? Então, isso tudo vai gerando uma interação maior da criança com objetos, com formas, sensações e etc. Então, a Maria Montessori, ela tem essa característica na pedagogia dela, que era uma pedagogia basicamente voltada para a primeira infância, que, como eu já falei, repetindo, vai de zero a seis anos de idade, que é o que a gente chama de educação infantil, propriamente dita, né? Enfim, a nossa amiga Maria Montessori, ela tem essa essa característica na educação dela, e muitos pedagogos dessa fase trabalhavam em cima desses recursos didáticos, né? que seriam jogos, brincadeiras, tinha questão de essa característica lúdica na educação, justamente para estimular o contato dessas crianças com o que ela acreditava que, à medida que a criança ia desenvolvendo a sensorialidade, né? Ou seja, a percepção dos sentidos, ela teria mais facilidade de entender determinados conceitos mais tarde, na hora que ela fosse se alfabetizar, né? porque, afinal de contas, existem conceitos que não são assim tão concretos, assim, fica muito difícil você explicar para uma criança o que é uma textura áspera, né? Se a criança não sabe, não tem a percepção do que é sentir uma superfície áspera, né? O que que é o macia, né? Ou seja, são situações que você consegue compreender melhor quando você sente a textura áspera ou macia do que simplesmente explicando teoricamente o que que é o áspero, o que que é o macio nessa história, né? Então, foi uma ótima tentativa de tentar desenvolver a percepção infantil, né? Com recursos divertidos até, né? Ou seja, porque que a educação tem que ser um negócio rígido, né? Então, foi uma das primeiras tentativas de deixar a educação um tanto quanto mais suave para as crianças, né? E um ambiente mais aconchegante para elas, né? a escola sendo um um ambiente acolhedor de verdade, né? Não aquele ambiente que a criança tem a sensação de que está indo para um local de tortura, né? Então, então, é isso. Como a ideia é falar só sobre a Maria Montessor e fazer um resumo das características dela e o que que, onde é que ela está inserida aqui na tabelinha que a gente já falou a respeito dela e mostrar algumas ideias que foram desenvolvidas na metodologia dela no decorrer do da história toda, né? Então, é isso. valeu e eu fico por aqui. Ela dava preferência para crianças de 0 a 6 anos de idade, né? Marvin. Ela não não porque realmente como eu acho que os adolescentes que ela trabalhava eram mais aqueles adolescentes que eu falei no início, né? Aqueles adolescentes que tinham aqueles problemas de atraso cognitivo e tal, né? Mas, assim, hoje em dia tem muita gente que, muitos professores que fazem adaptações do método Montessori para outras faixas etárias, né? Mas, a aplicabilidade maior do método dela é na educação infantil, porque justamente por isso que eu acho que é um método ótimo, assim, por exemplo, para trabalhar com crianças que nascem em famílias assim, que não tem muito estímulo dentro de casa, né? Por exemplo, crianças que não tem muito acesso a brinquedos, né? Talvez adolescentes também que tenham essas dificuldades de aprendizado, não por ter algum tipo de síndrome, alguma coisa que dificulta o aprendizado, mas porque tiveram uma infância e uma adolescência sem muito sem muito estímulo dentro de casa, porque tem crianças que realmente os pais não brincavam com os filhos, muito pelo contrário, tem crianças submetidas à violência doméstica, né? Então, a Maria Montessori é muito eficiente nesse tipo de situação, porque ela trabalha como se estivesse recuperando essa defasagem produzida pela pela falta ou pela ausência desses estímulos que deveriam ter sido feitos na primeira infância e não foram, né? Então, ela tem muito essa hoje em dia o pessoal utiliza muito ela nesse sentido, né? De trabalhar inclusive com essa questão do lúdico, né? Que é assim, uma mistura até de educação com com psicopedagogia, né? Com uma espécie de terapia ocupacional também, né? Então, a a Maria Montessori, ela tem essa essa aplicabilidade, né? Muito ampla, tanto no sentido da educação, quanto também em algumas questões da psicologia, até porque a formação dela foi psiquiátrica no primeiro momento, né? e ela transferiu esse conhecimento da psiquiatria que ela tinha para uma prática pedagógica, né? E ela acabou ironicamente, já que ela não queria ser professora, né? e acabou sendo professora. Através da medicina, ela se descobriu pedagoga, né? Então, isso foi uma grande ironia na vida dela, né? que eu acho assim, eu acho que quando a gente, sei lá, tem aquela coisa que parece coisa do destino, estava no destino dela que ela ia trabalhar nessa área, né? Então, assim, eu gosto muito dela, assim, eu gosto justamente porque tem a questão do pioneirismo, né? Tem a questão e, ou seja, ter uma mulher ali que trouxe novidades nessa questão da educação, né? ter uma participação aí, tá certo que teve outra pedagoga também que eu tenho uma admiração muito grande também, que é a Emília Ferreiro, né? Enfim, mais alguma dúvida em relação ao trabalho dela, da Maria Montessori? porque a a ideia desses vídeos é explicar essa ter, assim, um material disponível, até porque essas coisas, assim, até caem em concurso para o professor, né? De repente fazer um resumo desse pessoal, né? Assim, eu acho que ajuda, né? Então, é isso. Nossa amiga Maria Montessori, aqui temos, assim, só para a gente ter uma ideia, essa daqui é a foto dela, né? Aqui são imagens bela. Dá para sentir que ela é uma vovó bem simpática, né? Então, que ela é uma E aí que ela viva. E por aí vai. Bom, eu fico por aqui, eu acho que já deu para ter uma ideia da contribuição da Maria Montessori na educação, na história da educação. E no próximo vídeo que eu estou pensando em fazer amanhã, essa live, eu vou falar sobre a escola de Samirio. Então, tá. Tchauzinho, gente. Obrigada por terem aparecido. Beijos. Beijos. Obrigado.